E aí, meu povo, vírgula ponto mix aqui porque eu sou folgada e eu dominei o programa, mas tudo bem. A gente vai começar com o jogo do... Jag, Ricardo, do Jag. Olha pra câmera e chama vinheta. Ah, só isso. Vinheta, vem. Vinheta, vem. Momento de quem é esse Jag? De quem é esse Jag? De quem é esse Jag? É muita sensualidade pra poucas pessoas, né? Não, adoro, tipo, já comendo. Olha o microfone indo pro saco. Maravilhoso. Olha, a parada é o seguinte. Hoje nós temos musicais famosos, é isso? Sim. Em homenagem aos nossos convidados de hoje. Tirando o nosso, né? Vassique e Lígia da peça. Hoje em dia eu não duvido. E tem hashtag Ola de promoção pra ver essa coisa sensacional, maravilhosa. Eu quero muito assistir. É de música. É de música. A gente tem que escutar. A áudio ao contrário. É áudio ao contrário, vamos ouvir. Vamos escutar. Bem alto, então, hein? Vamos lá. Eu sei! Tomei bronca. Bem feito. A bela peça. Não, é pra escrever. Não pode falar. Eu já sabia. Eu já sabia. Pior que... Eu já tinha escrito já. Ah, tá ligado. Eu já sabia. Só pra avisar. Só pra avisar que não fala alto. Escreve que eu... Eu não sabia. Eu achei que ela... Responde e passa sobre o tempo antigo. O pior é que você falou e eu já tinha escrito. A Adri Barbosa colocou a bela e a fera. Oi, eu tomei bronca ao vivo hoje. Foi demais. Mas eu falei e eu sei. Eu tomei uma bronca. Eu sei. O que mais? Alguém sabe? Todo mundo tá concordando com a gente. A Stephanie Caroline falou a bela e a ferra. Ferra? A bela. A bela e a ferra. A sua tática foi muito boa. A sua tática foi muito boa. Você tá colando. Não, é a bela e a ferra, tenho certeza. Chupa, mundo. Você podia acertar dois? E o outro o quê? Acho que acertamos, não é mesmo? Quem é que falou pra vocês? Quem falou? A gente, né? Não, minha cabeça. Não, Bacin. Foi eu que falei, depois que eu falei. Bacin, não, não foi. A Lígia tá de prova. Sim. Eu não. Eu vou pro próximo. Ô, Kit, vai lá ouvir também, meu. Tô aqui. Mas nem tá pra cantar. É tipo isso, tenho certeza. Eu acho que é. Também acho. Cuidado, Cato. Eu acho. Eu não sei como escreve, mas eu já coloquei. Já respondeu. Eu já coloquei. Parece japonês. Eu acho que eu já sei. Gente, é K-pop isso. É isso que eu ia falar. Podemos ouvir de novo? A gente pode ouvir de novo, que você ficou falando muito em cima. Não. Não, porque a Lígia tá falando que assim, ó. É? Não, não. Não, não. Pela primeira vez na vida, eu sabia. Não é? Aí eu erro. Aí eu erro e ferrou, né? Vai no ritmo de vocês, tá? A gente não tá impresso. Já tá 1 a 0 mesmo? Não é. Acho. O que é isso que não é? Ele falou. Ó, Bob Esponja. Com certeza, Bob Esponja. O Rei Leão. Pode ser. Ah, é que tá. A Adri Barbosa falou que acho que pode ser o... A gente não pode ouvir de novo? Só um pedacinho. Deixa eu ouvir de novo. Vamos ver se a população faz um pouquinho. Ah, eu odeio perder. Eu odeio perder. Vamos ganhar. Vou só mais uma vez. O importante é ganhar. Contente é frustrar. Não, não, eu coloquei, juro. Você gosta? Sim. Eu tô com analogia. Você, vírgula musical. One, two, three. Ai, meu Deus. Glee versus Mamma Mia. Eu acho que você errava, porque eu fiz Mamma Mia, que bosta. Que música do Mamma Mia? Top e Belie. É Glee? É Glee? É Glee? O quê? A gente tinha pensado em Glee, na verdade. Eu que atrapalhei. Gente, eu tava crente que a gente tava certo. A Lígia tinha falado Glee. Eu que atrapalhei. Por favor, cara. Eu sei. Eu sei. Não é esse que você colou de mim. Cadê? Cadê o boy? Aqui, aqui, vem, vem, vem. O capo saiu, cadê o capo? Vai, cadê você? Ah! É assim? No lódio. A Dri Barbosa falou vários demônios nessa música. É verdade, vários. Alvinhos Esquilos, Jacell. Happy Feet, aquele filme do Pinguim, disse o Calvin. Vários demônios maravilhosos. Adorei a Dri Barbosa. Adorei a Dri Barbosa. Ela é boa, acho que gosta dela. Ih, já parece uma só facaneta. Que quando começou esse programa era mais conhecida como minha música? A música da Kit Kat. Três, dois, um. Two, three. Mano. Eu acho que não é Moulin Rouge. Vou levar o conchê a ver com ela. Eu acho que não é Moulin Rouge, Horáculo. Vai, chama Horáculo. Então põe na tela, vai, rápido. Moulin Rouge. Se eu acertar o próximo, a gente faz um ponto a mais, High School Musical. Não, não temos tempo. Tá, foi mal. Acabou de ver. Então, gente, agradecer muito vocês por terem vindo aqui hoje. Foi muito legal mesmo. Foi maior de liga. Não, a gente empatou. Empatou. Foi empate. Tipo coleguinhas. Tipo, tá tudo bem. O importante é competir pros outros. Pra gente, a pergunta é tia. Mas a gente ganhou. Mais uma vez, comendo todo mundo, vão assistir o musical. Participem com acesso cultural no VPM. Amanhã tem mais vírgula ponto mix. Isso. Beijo, gente. Tô com fome.